Deixa eu ver. Tem de socorro também. Tem de socorro, né? Tem de socorro. Mandaram pra tu, Carolina Vida. Eu quero mandar um abraço especial aqui pro amigo... Eu quero mandar pra eu. Máximo... Máximo Lise de Barretos. Um abraço, amigo. Máximo Lise de Barretos, São Paulo. Olha que beleza. Da terra da vaquejada, hein? Ele é de Barretos. Dá uma vaquejada pra ele, vai. E um amigo de Recife também, ó. Manda um abraço aqui pro Caba. Manda um abraço aqui, Arlan. De um amigo... Um amigo... De... De... Recife. Mandou logo 100 pontos pra tu. É muito, né? É muito, né? Ó, ele já podia falar com tu, Alain. Já tá aqui, né? Manda um abraço aqui pro Caba. Vai. Máximo... 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 Vai, Arlan, vai. Né, Socorro? Vai. Máximo... Máximo... Lise... 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 Barreto! Barreto! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Mandou Vintão pra tu, Alain. Do Vintão, não foi? Vintão. Agora eu vou tá aqui, ó. Valdir... Aí eu não sou como. É, Valdir... 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 Máximo... Máximo livre, né? Máximo livre, né? Mantar, plantar, plantar, plantar. E sair no ginola. Vixe, Maria. Um abraço, galera. Muito obrigado pela força de mandar o dinheirinho pra Francisco. Conceição é aprovada. Bota aqui. Tu tava confiando que eles iam mandar dinheiro. Bota aqui. Tu tava confiando que eles iam mandar... Ah, vai. Fia! Bota aqui pro contrário. E o povo bonzinho. Muito obrigado, galera. Pia! Fia! Se eles souberem... Vai! Se eles souberem, olha aí. Vem pra cá, cheguei. Se vem aqui pro contrário. Tá aqui. Só por volta, tá? Ok? se você me der o Feu, né? Se você me der o Feu, né? Você me dá o Feu, né? Você vai me dar o Feu. você me dá o seu dinheiro, é porque ele vai estar fulgando tá quieta o ciriri, senta a noite mandaram muito, foi? mandaram muito? mandaram muito, olha o tanto aqui olha a alegria dele agora ele não gostava dele agora ele não gostava dele mas tu bota aqui deixa doidiza deixa doidiza como é? quando você vê o pouco malandro, pegou um pouco isso é que você vai transformar por um milhão só botar ele, vai trabalhar que tu disseste bota aqui, vou contar olha aqui, olha olha só tá vendo tanto? o que tiver não tem dono o que tiver não tem dono se botar vai prender a mão no alê se botar a mão no alê é um milhão um milhão é se botar a mão no alê vai preso vai preso, viu? então já sabe como é é bota aqui olha o quanto de dinheiro pra você bota aqui bota aqui bota aqui quinta passada não tinha ninguém que mandou mas a galera que vocês se desculpem bota aqui bota aqui bota aqui bota aqui bota aqui um trago. Vamos. Quem é que tá cuidando do meu amigo? Quem é que tá cuidando, né, Socorro? Vamos dizer que o barquinho, caladinho. É quem é? Você me dá meu cheiro todo, né? Ih! Meu cheiro todo, é Socorro. Espera aí, Francisco. Vamos fazer assim, rapaz. Vamos. Vamos. Sem ensaiar, sem nada. Como é? Quem é que cuida de Francisco? Ah, não é quem sabe, aí, Socorro. Eu que sei. Não, quem sabe é você. Quem é que faz tua comida? Socorro, né? Quem é que lava tuas calcinhas? Socorro, né? Socorro, né? Socorro, né? Quem é que cuida de tua casinha? É Socorro. Então, vamos fazer assim. Você tem que dar uma uma combateada. Administrar, né, como é? Eu vou dar o que a ela. Hã? Vou dar o que a ela. Você vai dar o mais muito ou mais pouco? Eu quero mais muito. Espera aí, você vai dar o qual, Socorro? Eu quero esse daqui. E esse daqui? Eu quero esse daqui. Então, entrega esse a Socorro? Claro, eu quero comprar o que com ele, Socorro. O que que a gente precisa dizer? Você já sabe. Você vai comprar o que? Comprar coisa e você comer? Você mesmo, Socorro. Esse daqui? Você vai comprar um prato com esse deus. E deixa aí! E deixa aí pra eu. Você me dá. Você me dá uma amigadão. Tá rico, Francisco. Vixe mano. Está rico. Comprir as calcinhas salsas. Tem que comprar o que com isso aí? Não, vai comprar bem nuda. Calcinhas, né? E Francisco, dá pra comprar um prato agora? Dá, dá. Vai comprar o prato agora? Conta, conta o dinheiro. Conta. Dá pra pôr uns cacinhos, tá? Ê? Uns cacinhos, dá? É baixo de uma lã. Eu vou comprar a casa aí que caiu. Eu quê? Não, porque já tem muito pra assistir. Não, você já me deu, você é mais. Escute, Aguardinho. Você vai comprar o prato pra quem? Eu vou comprar o prato. Conta, conta. Conta aí, conta. Você vai comprar pra derrubar a minha casa lá. Agora eu não... Derrubar a casa de socorro não, hein? Olha, derrubar a casa de ninguém. Eu guardo, eu guardo. Quer guardar? Conta aí, conta. Aí dá pra pôr uns cacinhos, sabe? Não pode chegar dinheiro, cara? Dá ou não dá? Dá ou não dá? Deixa eu passar o salmão dele. Você vai comprar o salmão dele? Vamos passar o salmão dele? Ó, vamos passar o salmão. Vixe, mano. Vamos passar o salmão. E queijo, olha lá, e queijo, né? Lá vem Branca. Opa, Branca. Opa, Branca. Tudo bom? É, Branca da joia. Ô, Carolambida. Cadê o... Cadê... O... Tu vai contar o dinheiro ou não? Já guardou? Já guardou? Já. É, Carolambida. Eu gosto disso. Sabe pão, queijo? Com as calcinhas, né? Comprou, não. Mas queijo que é bom comigo. Fiz com café. Queijo com café é bom. Nós comemos queijo. Nós tomamos, nós comemos. Como eu não como? Mas como é nóis, irmão. É nóis, irmão. Olha, a sua calcinha tá bonita. Olha, a minha calcinha tá bonita. Olha, a minha calcinha tá bonita. Você tá gostando de sua casinha? Olha, escute. Olha. Oi. Eu gostava de fazer o casamento de vocês, irmão. Gente, saiu velho. Vou casar com ninguém mesmo. É o quê? Casar com ninguém. Tá bom. Escuta, Branca. Ele tá gravando, velho. Tu não quer casar com... Ô, Francisco. Dois. Bora. Eu. Tenta aí, Branca. Fala, me diz uma coisa. Foi quanto que você casa pra fizer do estado de cimento? Dez milhão. Foi caro, viu? Foi caro. Quer casar com Branca? Se for sarvão, tá nas casas dos outros. Eu vou casar com a cola. Trava ou não traz? É, Francisco. Ei, escute. Eu vou botar caralho você com ela. Não. Não quer casar com ninguém, não. É o quê? Não quer casar com ninguém, não. Vai ser a reserva aqui. Não é, Branca. Quer casar com ele. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Branca, diz que tu sós feio, hein? Não sou nada, né, Branca? Branca, diz que Francisco é feio, hein? Branca, diz que Francisco é feio, hein? É o quê? É o casal, né? Nós contamos, né? Eu não quero não casar. Oi, oi. Você quer casar com ninguém, tá bom? Francisco, quer o quê, Branca? Só quero comer casar. Hein? Já vou embora. Já vai-se embora. Ah. Tá bom, Branca não fica quieto no canto. Eu não faço 10 segundos, não. Não faço 10 segundos. Já vai furar o mundo, né? Não. Pronto. Hum, eu não vou furar aí afora. Daqui para a noite, não devemos 5 vezes ou 6. Vemos 5 ou 6 virar ainda aqui na Caio de Socorro? Ficou bom. É um negócio aí. Ficou bom, socorro aí. Ó, galera, Branca mora ali, Branca lá. Foi teu pintar. Alã, foi teu pintar. Foi ou não foi? Ficou bom, foi, socorro. Olha, Branca andando, olha. Olha para arriba. Agora é pelos poderes de Deus que não cai, hein? Vou pagar aí, né? Olha lá quanto eu trabalho. Olha lá quanto vai, hein? Hein? Eu trabalho quanto, hein? Você vai me dar quanto? Olha lá quanto eu trabalho. Cadê o dinheiro? Tá aí. Vai pagar? Vai pagar o meu trabalho? Não, já está tudo certo, né? Já está tudo certo? Já está tudo certo, Alã. Como eu queria pagar? Mas está tudo certo. Hein? Está tudo certo, Alã. Foi. Agora ainda é besta não. Eu comprei o meu forrado da minha cama, não foi? Hein? Foi, comprei o meu forro do seu caminho. Onde está aquele forrado? Sabe quanto? Um milhão. É caro, não. Forra agora é caro. Forra é caro, hein? Está tudo. Nós comer, né? Nós comer, né? Agora é que nem moleque para comer refrigerante. Pode ser educada para você se você... Olha, não joga as bolsas no lixo, viu, caro Lambida? É mesmo, né? No lixo, não joga no chão mais não, hein? Se não pega doença, né? Se não pega doença. Está na hora de você aprender, hein? Tem gente trabalhando no colégio. Tem gente no colégio, hein? Você já vai conseguir trabalhar, né? Quer que eu arrumo para você? Fazer o quê, hein? Eu falo com o gerente lá. Fazer o quê, hein? Hã? Fazer massa para os preveres, você quer? Fazer massa é pesado, né? Tu sabe fazer massa? É pesado, né? É. Tu sabe rebocar? É os cabos do colégio. E não acaba ainda não aquele colégio? Acabou não. Tem gente na rua, amor? Tem gente na rua, hein? Tem gente na rua, hein? Agora onde tu está, abraçador? Comprou ou não comprou? Comprou ou não comprou? Sim. Com dinheiro de quem? Tu traz a cola para colar aqui. Traga ou não traga? Toca aí para nós, caro Lambida. Ah, qual foi? Olha, ficou bonitinho, não foi? Olha, as gramas ficando verdinhas mesmo, olha. Aqui é a mão de bem. Olha, Socorro. Aqui é a mão de bem. Uma mão é a mão de bem, você é, Francisco? Olha, só tinha essa. Só tinha essa. Só tinha essa. Foi? Olha o meio direito que tu quer ir embora, porque aqui é ruim. Não, Socorro. Canta o negro de Chiquinha. Canta o negro de Chiquinha aí, caro Lambida. Vai cantar mais de outro bem? Canta ou não canta? Vai cantar mais de outro bem? Socorro ficar... Veio lá, Tchau, Protocolo. Veio não. Não vi ele . Vi, não. Música Manda um abraço para a Filadélia Manda um abraço para a Filadélia Um abraço amigo Filadélia Gostaste do velho Ele vende aquela máquina aí, ele vende Tu tem dinheiro para comprar a máquina? Ele chegou aqui gavando muito Gavou Filadélia Ele gavou Filadélia é homem de bem Dizendo aqui Filadélia é incrível Ele recebe bom demais Filadélia é homem de bem, eu gostei dele Porque ele gavou na casa Puxa 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 Ele pensa que toda vez eu ando com a cola Para colar essa fona dele Tu gostaste do teu frigobar agora? Gostei do que eu gosto Olha lá, eu estou com o graça mesmo Foi o Tenente Silvio Borges Sim, foi né? Abraço Silvio Borges, acaba testado e aprovado Fala Fala Vou espiar se Filadélia tá em casa Ei moço Vamba no vamba Quero mandar um abraço aqui pra Carlinho de Mato Ceará É Vou espiar se Filadélia tá em casa Valdi São José do Rio Preto, São Paulo Um abraço amigo Valdi Me quer beleza Um amigo de Recife Muito obrigado pela força, acaba testado Tão de N pra Francisco Quem sabe quem é? Máximo Lise Barreto, São Paulo Muito obrigado pela força Eu gosto aqui tudo Você gosta dele? A rua é boa pra andar né? A rua é boa pra andar Pelo serviço na terra Não, você não tá doido não Quando é que você vai em casa? Quando é que eu vou em casa né mano? Quando é que você vai lá? Semana que vem você vai Não, eu quero as portas não Não, agora aí a história não Você não dá outras portas arlando né mano? Você não vai dar outras portas pra estar quebrando portas Olha lá, não tem Ei, logo logo você vai lá na minha laje né? Olha a minha laje Lá na casa lá Olha lá, aquela laje é grande É grande Olha lá, eu vou contar Um milhão E quatro Olha lá, e tem água aqui aquela laje Tem água Não tem mulher que eu não sei Alexsandra Ela é mansa né? É mansa Vai lá, vai lá Vai, mexa com ela Ei, mexa com a Alexsandra Vai, vai Vai Vixe Maria É, na casa de fila até Eu vou espiar se fila aberta a escada Oh não, eu gosto de fila de cura Você gosta de eu? Eu gosto de fila de cura Ele só canta no ritmo Eu gosto de fila de cura Eu gosto de fila de cura Eu gosto de fila de cura É, eu gosto da fila de cura Canta Não, 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 não Papacassa Eu vou morar aí com você e Papacassa Eu vou morar aí com você e Papacassa Eu vou ficar querendo com você e Papacassa Não vai escutar, não, não, não Agora conta, conta assim Vé, tititi, pelo baile, e aquela gata na jangada, bora, ela já tá na jangada, aquela gata na jangada, bora, namorei, namorei com você, aquela gata na jangada, bora, Vé, tititi, pelo baile, e aquela gata na jangada, bora, ela já tá na jangada, bora, namorei, 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 namore Aquele local está na gancada Que eu estava no mercado Vai, vai, vai Ela é você, estou na loja Vai, vai Com pança, calcinha, vai, vai Conta a flama Conta, 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 canta a música Vai, vai Essa calcinha, que cancinha Vai, vai Quem está na loja Sabe quem é que está novas Quem está na loja Ela é na loja Aquele local está na gancada Vamos para a reação Vamos para a reação É você, a, 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 a Pena na serrinha Eu não posso dormir Vai, a, 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 a A, 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 a A, 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 a Canta-me, canta-me, canta-me Canta-me, 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 canta- Tá rojão da fera, hein? É a vaca de fila deve, vou espiar sem fila deve tá em casa Vai trazer a cola, tá do bairro Traga ou não traga? Cansei, é dinheiro, conta sim Cansei, é dinheiro, conta sim Não pergacei meu dinheiro, conta sim É aquela casa a mergaiada do bairro É o seu, não sei Canta, canta Quem é que canta a tua música, Brasil? Tá ficando bom Taca cara, taca cara feia Pega ou não pega? Vixe Maria Só tinha essa mesmo Só tinha essa? Olha essa foi quanto? Você tá tocando bom Olha essa foi quanto? Um milhão Olha você veio na Itália Na Itália, hum Se fosse mais quem? Foi eu e Mike, hum Na mota Na mota, hum Diga uma coisa Não é pra garanhuns, é pra garanhuns É pra garanhuns lá em Itália Eu sei que ela tava lá, você fala dela Tava lá só esperando assim E o dono dela, hein? O dono dela vendeu que queria ver você tocando, né? Vixe Maria, que hoje o Caralambira tá animado Graças a Deus É uma honra ver o Francisco Cacim, cara Que está bem cuidado e tá feliz demais Eu quero dar meu peito e vou cantar Vem com a água Eu quero dar meu peito e vou cantar Um abraço Estamos vindo galera que está aqui